Mas segundo também essa mentalidade chinesa, haveriam cinco fatores que influenciariam a nossa vida, cinco aspectos. O primeiro eles chamam de elemento Ming, que seria mais ou menos a ideia de destino, que é como se fosse o nosso potencial, todo ser humano tem um potencial a evoluir, a crescer, a melhorar. Então, esse potencial de cada um seria uma influência, uma destinação, digamos assim. Outro fator seria o Yun, que, digamos, tem a ver com a sorte. A sorte, para o chinês, ele tem a ver, a própria astrologia chinesa estuda essa questão. Tem ciclos na vida que algo está mais propício, né? Então, a pessoa entra em mais sincronicidade, as coisas dão mais certo. Então, inclusive, tem estudos interessantes de astrologia chinesa que mostram esses ciclos para cada pessoa. Tem estudos que mostram essa influência, que seria um fator importante também. O outro, chamado de Daudê, Daudê, estaria ligado à virtude e caráter. Então, tem a ver aqui com as próprias características da pessoa, tem muito a ver com os valores que eu tenho, os valores que eu tenho, a capacidade de lidar com a vida, de aceitar a vida, saber modificar as coisas. Então, esse seria um fator fundamental. Não adianta estar em um contexto harmonizado se eu não estou bem comigo mesmo ou se eu age em função de valores contra a natureza, fora da natureza. Tem o próprio ambiente, que é o próprio Feng Shui, é uma influência considerada. Então, essa relação com o meio, conforme o meio está harmonizado ou não, vai ter essa influência positiva ou não. Então, esse ambiente pode ajudar a nos potencializar certos fatores internos ou pode nos atrapalhar. Então, seria uma influência importante, que seria o do Feng Shui. Então, aqui até vou deixar mais claro que o próprio Feng Shui não vai garantir nada para a nossa vida. Não é uma coisa mágica, que hoje em dia se considera que, após qualquer mudança no Feng Shui, a minha vida vai ficar 100%. Não, é uma das influências. Faz diferença? Faz, mas sempre vai ter fatores que não dependem de nós e fatores internos com a gente está vendo. O outro fator, e o último dos cinco, é o do Shu, que está ligado tanto à educação como também ao esforço pessoal. Então, esse aspecto da educação vai ser fundamental nessa educação na família, na escola, a influência também das amizades. E essa questão do esforço. Então, não adianta ter condições propistas se eu não faço a minha parte. Se eu não tenho ritmo, constância, se eu não tenho uma ação na vida, as coisas não caem no céu. Então, isso é importante para entender que o Feng Shui é um desses fatores, certo? E que, à medida que eu o conheço e o domino, ele vai poder ajudar bastante a gente. Mas, não é uma solução para todos os problemas. É importante estar bem claro. E, mas, não é uma solução para todos os problemas. Obrigado.